O pelar para a ponta do pedal, você no meio do pedal já consegue tocar ela bem, tá? É a técnica que eu mais uso quando estou tocando pedal duplo, essa aqui. Vai tocar aqui e deslizar para o lado, um, dois, um, dois, parece ser um colchê, né? Primeiro, taca, colchê, tecino, semicochê. É bem confortável para mim. A CIDADE NO BRASIL